Com apenas 8 meses de vida, o risonho Paulo Vítor já é um guerreiro. O bebê trava uma batalha contra o tempo. Ele nasceu com uma má formação óssea, uma rara doença chamada emimelia fibular bilateral. Os pais descobriram a doença através de ultrassom na 24ª semana de gravidez. Sem esse ossinho, ele não tem a capacidade de fazer a movimentação do pé corretamente. Então vai tirar todo o equilíbrio dele. Então ele não vai conseguir andar de forma nenhuma. O mundo desaba, você fica às vezes sem entender o porquê das coisas, mas colocando sempre a fé em primeiro lugar para dizer, olha, você veio com essa missão e você vai conseguir cumprir essa missão. Desde que a criança nasceu, os pais procuraram todos os tratamentos necessários para o filho. Foram 40 dias realmente pensando o que seria feito. Os médicos do Paulo Vítor indicaram o Instituto na Flórida, nos Estados Unidos, que é referência neste tipo de caso. O pequeno precisa fazer uma cirurgia para a correção do tornozelo e alongamento da tíbia. Só essa cirurgia custa 150 mil dólares, algo em torno de 650 mil reais. Para nós, professores, a gente não conseguiria. Eu parcelei esse valor todo por dia, daria em média 1.400 e pouco, 1.400 por dia. Os pais foram nos Estados Unidos em julho. Nós vimos crianças com o aparelho, esse alongador, digamos assim, que as crianças já andam, né? Foi, assim, uma benção. A gente chorou de alegria, né? E sonhou de ver, né? Um dia, tenho fé em Deus, que ele vai andar, vai correr e vai pular. Paulo Vítor precisa operar daqui a um ano. Caso não faça a cirurgia, o bebê corre o risco de amputar as perninhas. A família faz uma campanha na internet para arrecadar dinheiro para o tratamento da criança, além de rifas, festas e bazares. Já conseguiram uma parte do dinheiro, mas ainda falta 400 mil reais para o tratamento. A gente vai continuar firme e nós vamos conseguir. Eu não tenho palavras, assim, para agradecer todas as pessoas que estão nos ajudando. Uma luta contra o relógio para salvar esse sorrisão. O sonho dessa mãe e desse pai é o mesmo, ver o pequeno Paulo Vítor andar. Esse sorriso que ele traz, desde que ele nasceu, seja mantido, né? E eu acho que dar a ele essa condição de menor dependência, que a gente sabe que se ele não fizer o tratamento ele pode até ter as pernas amputadas. É o que eu mais desejo, para que ele tenha essa alegria e que essa alegria seja mantida durante toda a vida dele. É uma luta contra o relógio, contra o tempo, e a gente vê essa alegria, essa força dele, né? De vontade, de querer, de querer andar, de querer movimentar. Então, a gente, assim, isso só nos fortalece mais, de dizer, nós estamos no caminho certo e nós vamos conseguir. Acesse o nosso plano Vítor do Vasco Vítor do Vasco Acesse o nosso plano Vítor do Vasco